O Movo está em festa Jornal, rádio, televisão O Junca que só tomava batida Bebeu champanhe de praquitador e pé no chão Agora lá no Movo ninguém chama de Junca Limão É Junca, seu talão Agora lá no Movo ninguém chama de Junca Limão É Junca, seu talão O Movo está em festa Porque o Junca Limão ganhou o maior prêmio do seu talão O Movo está em festa Porque o Junca Limão ganhou o maior prêmio do seu talão O que muita entrevista Jornal, rádio, televisão O Junca que só tomava batida Bebeu champanhe de praquitador e pé no chão Agora lá no Movo ninguém chama de Junca Limão É Junca, seu talão Agora lá no Movo ninguém chama de Junca Limão É Junca, seu talão É Junca, seu talão De pé no chão É Junca, seu talão Papai de Limão É Junca, seu talão 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 Obrigado.